Capítulo 5 A Excelência do Verdadeiro Cristianismo É necessário agora chamar a atenção para as excelências do verdadeiro cristianismo, as quais tendem a ser menosprezadas pelos cristãos nominais. Para começar, há uma perfeita harmonia entre as doutrinas principais da fé e seus preceitos práticos. Há também uma conexão estreita entre as principais doutrinas e a mesma harmonia prefeita entre elas. Fica claro que as verdades acerca da corrupção da natureza humana, de nossa necessidade de reconciliação com Deus, por meio da expiação de Cristo e da restauração da nossa dignidade original, por meio da influência santificadora do Espírito Santo, são todas partes de um todo único, interdependente e reciprocamente apropriado. Do mesmo modo, nos principais preceitos práticos do cristianismo, há esse mesmo acordo essencial e essa mesma dependência mútua de um para com o outro. As virtudes mais repetidas e veementemente estimuladas nas escrituras e nas quais, por meio do nosso progresso, podemos crescer em santidade, são o temor e o amor a Deus e a Cristo, o amor, a bondade e a submissão aos nossos semelhantes, a indiferença às possessões e aos cuidados dessa vida, comparada ao nosso interesse pela eternidade, a autonegação e a humildade. Já destaquei o quanto essas graças cristãs, que refletam o caráter de Deus, são essenciais, são elas as que também deveríamos exercitar na relação com os nossos semelhantes e com nós mesmos. Observamos que elas também são aquilo que a humanidade mais necessita. Além disso, quando adquiridas, elas se harmonizam umas com as outras em união perfeita e essencial. Tome como exemplo o amor e a submissão para com os outros. Observe o fundamento sólido que a autonegação, a temperança e a humildade têm debaixo delas. As causas principais de contendas e imimizades entre homens são o orgulho e a soberba e a consequente atenção que exigem dos outros. Outras causas são a supervalorização das possessões terrenas, da honra do mundo e, como consequência, uma competição ávida por elas. As arestas não aparadas de um homem entram em atrito contra as de outro. A fricção desse modo perturba o arranjo apropriado e os movimentos regulares da sociedade. Mas o cristianismo elimina todos esses desajustes. O sistema religioso dos cristãos nominais é satisfeito por uma aparência suportável de virtude. Enquanto recomendam o amor e a caridade, tolera o orgulho e a vaidade e até mesmo ordena a valorização excessiva do caráter. O sistema nominal permite que a alma do homem como um todo seja absorvida na busca ao objeto que está seguindo, quer pelo sucesso pessoal, quer pelo sucesso profissional. Embora possam, em grande parte, ter um comportamento exterior, suave e polido, eles não conseguem estar bem harmonizados com o princípio do amor interior genuíno. Algumas causas de descontentamento, algum motivo para ciúmes e a inveja surgirá. Algumas desconfianças corroerão. Algumas decepções azedarão. Alguns menosprezos ou calúnias irritarão e provocarão retaliações. Os mais sofisticados aprenderão a disfarçar suas emoções com polidez e humor exteriores. Mas trata-se apenas da arte de ocultar sentimentos. Os desenhos a lápis de Hogarth, o artista inglês, descreveram as verdadeiras emoções humanas com honestidade crua. Eles mostram as emoções como sendo distorcidas e deformadas. Descrevem um inferno que está realmente presente. Mas o verdadeiro cristianismo não se satisfaz com a produção pura e simples de um disfarce de virtude. Ele busca a substância real, a qual resistirá ao escrutinio dos olhos de Deus, que sombra o coração. Assim, se o cristão realmente busca a bondade, ela deve estar em uma atmosfera onde possa ser absorvida e ser verdadeiramente viva. É por isso que o cristão e o cristianismo proíbe a imitação de outros, pois tal comportamento acaba degenerando para a inveja. Na verdade, a inveja tem sua origem principalmente no orgulho e no desejo de autoexaltação. Como poderíamos de pronto amar ao nosso próximo como a nós mesmos, se o considerarmos nosso rival e se tivermos a intenção única e exclusiva de superá-lo na corrida competitiva que se estabeleceu entre nós? Do mesmo modo, o verdadeiro cristianismo nos ensina a não colocarmos o nosso coração nas possessões terrenas e nas honrarias mundanas. Ele assim oferece um ambiente onde podemos verdadeiramente amar e perdoar sinceramente os que são mais bem-sucedidos que nós, os que têm se oposto a nós em sua busca. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Romanos 12, 6. Como levarmos a sério a este e outros trechos das escrituras, se formos hostis a qualquer um que tenha contribuído para nossa frustração? O verdadeiro cristianismo também nos ensina a termos a estima humana em alta conta. Com isso, ele oferece, em prol da prática do seu mandamento, o amarmos de coração aos que possam justo ou injustamente atacar nossa reputação e denegrir nosso caráter. Ele ordena não a aparência, mas a realidade da humildade e da mansidão. Assim, retirando a fonte da ira e a origem da discórdia, ele colabora com a manutenção da paz e da restauração do entendimento entre os homens quando mesmo tiver sido rompido temporariamente. Trata-se de outra experiência básica do verdadeiro cristianismo, o fato de valorizar os dotes morais muito mais que as conquistas intelectuais. Ele se propõe conduzir seus seguidores às autoras da virtude, mais do que do conhecimento. Por outro lado, a maioria dos sistemas falsos de religião, os quais têm prevalecido no mundo, se propõe recompensar o trabalho intelectual de seus adeptos ao colocar de lado o véu que oculta o conhecimento esotérico e os mistérios escondidos. Esse sistema se propõe a iniciar seus seguidores em suas doutrinas sagradas. Em sistemas que procedem a partir desse princípio, é óbvio que grande parte da humanidade não poderia jamais conhecê-los a fundo. Havia, portanto, entre as nações da antiguidade, um sistema para os iniciados e outro para os ignorantes. Um procedimento oposto se observa no cristianismo. Sem distinção, ele professa um respeito uniforme por todos os seres humanos e sua mensagem é caracterizada como boas novas aos pobres. A preferência do cristianismo pela excelência moral acima da intelectual é parte da verdadeira sabedoria. É possível exceder onde possamos verdadeiramente obter excelência, pois quão limitado é o alcance das mais altas habilidades intelectuais? Quão escassos são os estoques das mais ricas formas de conhecimento humano? A experiência diária nos dá exemplos de fraqueza, miopia e erros, até mesmo entre homens mais sábios e instruídos, que poderiam servir para confundir o orgulho da sabedoria humana. O mesmo não ocorre com a moralidade. Feitos primeiramente a semelhança de Deus e ainda carregando alguns dos traços tímidos de nossa origem gloriosa, recebemos de nosso bendito Redentor os meios para nos purificarmos das corrupções e mais uma vez adquirirmos a imagem do nosso Pai Celestial no amor, que se trata do compêndio de quase todas as virtudes, na constância, na justiça, na humildade e em todas as outras graças do caráter cristão. Deus nos capacita a agirmos às alturas da mais verdadeira santidade. Se fôssemos fiéis aos meios de graça, com a atuação pronta e o apoio do Espírito Santo em nossas iniciativas dirigentes, nossas obras seriam coroadas de sucesso. No entanto, não é este o propósito desse livro, tentar descrever as excelências do cristianismo, embora cada exemplo dele seja uma prova nova de que se trata de uma revelação de Deus. muito menos é intento do escritor tentar defender a origem divina da nossa fé. Cristãos têm colecionado uma grande variedade de evidências que provam o cristianismo. Há provas a partir de profecias, milagres do caráter de Cristo, de seus apóstolos, da natureza das doutrinas do cristianismo, da natureza e excelência dos seus preceitos práticos e da harmonia que já destacamos entre os sistemas doutrinários e práticos do cristianismo. Tudo isso, bem como outros tipos de evidências internas, a partir de escritores contemporâneos ou do predomínio inicial e generalizado do cristianismo e outras linhas de argumento, possuem lastro em grau maior ou menor. Mas, acima de tudo, o leitor deve ponderar acerca da diferença entre as bases do cristianismo comparadas a todos os outros sistemas religiosos propostos no mundo. Legenda Adriana Zanotto